Abre-me e conta os detalhes. Bairro de Cruz das Armas, Rua do Tambor, onde a polícia militar, primeiro batalhão, força tática, em ação naquela localidade, conseguiram de forma exitosa encontrar com dois suspeitos o quê? Olha só que situação! Substâncias semelhantes à maconha, uma quantidade em dinheiro, ainda munições, facas. Vamos saber como é que se deu toda essa ação. Está aqui o Tenente Coronel Flávio, que vai dar maiores informações. Como é que foi essa ação exitosa do pessoal do primeiro batalhão, capitaneada pelo Capitão Moreira? Bom, a gente tem intensificado as ações no bairro de Cruz das Armas, exatamente para coibir o tráfico de drogas naquela região. As guarnições da força tática lograram êxito numa diligência ali na Rua do Tambor, onde foi possível abordar dois indivíduos em atitude suspeita, encontrar com eles uma certa quantidade de substância entorpecente. E durante as diligências complementares de praxe, foi possível apreender também todo esse vasto material entorpecente aí que você já citou. E como é que foi a abordagem? Eles esboçaram alguma reação? É, ao avistarem a presença da polícia militar, tentaram empreender fuga, foram perseguidos e capturados, e com eles foi encontrada toda essa substância entorpecente, que já está pronta, embalada pronta para consumo, com uma quantidade de dinheiro também significativa, trocada, caracterizando o tráfico de drogas naquela região. E tudo isso é encontrado dentro de uma bolsa? Exatamente, dentro de uma bolsa que, inclusive, um deles assumiu, né, que é a propriedade dele, todo esse material entorpecente encontrado. Então tá aí, os dois estão aqui à disposição do delegado, e tem pouco mais de 400 envólucros de substância semelhante à maconha, com uma quantidade de dinheiro de pouco mais de 3 mil reais, e ainda duas facas e munições, né? Essas munições são de que calibre, Tenente Coronel? É uma munição 9 milímetro, né, um calibre restrito. Olha aí, e olha o tamanho da espada. Meu amigo, isso aqui, pegar nas costas de um, deixa longe, viu? Vai pra lá de longe. Trabalho importante, parabenizando, então, mais uma vez, toda a equipe, o capitão Moreira ali, ó, o pessoal aí da guarnição, fizeram esse trabalho importante, né, e o Tenente Coronel, também parabéns aí por esse trabalho. A gente que agradece o apoio da imprensa. Tamo junto. Com a imagem de Aronavô, Abine Caetano, pra sua TV Arapuambante. Obrigado pela sua participação com a gente agora. Tem um caso que te chamou a atenção, João Pessoa, é que o Ministério Público denunciou a...